Oi, gente! Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo em que a gente vai estar reagindo ao Ninjas Raps, que é o cabeça de xícara de Cuphead. Eu gravei aqui já o react do Cuphead do Papyrus, vocês gostaram bastante, então vocês me falaram que tinha o do Ninja e aqui estou meu pra reagir ao mais um vídeo de Cuphead. Nesse vídeo eu falei que eu ia pesquisar mais, vocês me falaram bastante coisas e eu também pesquisei o jogo, ele tem pra PC na Steam, só que é tipo 40, 30 e poucos reais. Eu ainda vou comprar pra gente poder estar jogando aqui no canal. E o que eu também, eu vou ver a série, eu vou tentar ver a série live com vocês, eu não sei se eu vou conseguir por causa da minha escola, mas eu espero que eu consiga ver porque eu realmente quero assistir alguma coisa com vocês de novo, que a última coisa que a gente viu foi back. Mas, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram já vai deixando aquele like, muito bem-vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo. Pode estar aqui embaixo comentando que eu tô sempre respondendo a todo mundo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Música É o Bruno? Música Eita, o que é isso? Música Música boa Caralho Agora você tá se preocupando, né? E sempre esteve junto em tudo que vivemos Até mesmo na briga com o sorvete ou na expulsão daqueles vegetais E esse suéter invisível é a prova que o nosso laço não quebra jamais Me entregue a sua alma Já chega de falácia O que? Eu não consigo pegá-la O meu suéter funcionou e seu truque não nos afeta Você pode tentar, mas ele nunca vai tirar ela Então beleza, cada suéter eu meio que deixei em casa Você fez o que? Não se preocupe, ele não sabe de nada Beleza, o trato foi com medo, a cerca toda pintada Então acho que tá na hora de levá-lo Seu corpo não me repele, então quer dizer que tá livre Retirar o seu suéter, saiba que isso foi um crime Ele conseguiu! Eu tenho uma certa razão, posso mostrar Ele não tá com suéter, é verdade Mas é porque você que está Levando a alma pro diabo Diz eu vou esclarecer Esse é a peça da Kiko, eu não pude Mas que da hora Caralho Não dá mais pra parar Só uma pertence a mim Então, garotos, eu estou indo pegar Ele vai te caçar Eu preciso escapar Não me pararão, Cuphead e Magma Mas junto com meu irmão, eu sei que nós vamos além Ele vai te caçar Eu preciso escapar Não me pararão, Cuphead e Magma Mas junto com meu irmão, eu sei que nós vamos além Que música boazinha de ouvir, cara Eu gostei bastante Ó, Ninja, Zoku e Crono Cara, eu adorei essa música Explicou bastante coisa Agora eu sei de umas coisas que eu não sabia do outro rap Como por exemplo, que ele tem um suéter Que não deixa eu pegar a alma dele Que ele pega a alma, mas aí o outro impia o suéter nele Cara, eu gostei bastante E eu também descobri que aqueles caras que fazem a dancinha É só a parte do jogo Não aparece na série Bom, ainda não apareceu Cara, eu amei essa música Amei essa música Vibe muito boazinha Alegrezinha de ficar ouvindo Teve bastante participações Gostei Eu amo todo mundo que participou dessa música O Ninjas é muito bom Já reagiu a uma música dele em live Que é o do Tailong Eu acho que é Tailong o nome dele O cara lá do O Leão Tigre lá do Rufo Panda Muito brabo essa música ficou Reagei ela na live Ela taçava aqui no canal Caso vocês queiram ver Cara, eu simplesmente amei essa música Muito boa Eu ainda vou ver essa série Porque é muito boazinha Mas então, gente Foi esse o vídeo pra você ter gostado Se vocês gostaram Então deixa aí aquele like Obrigado por assistir até aqui Pode estar aqui embaixo Comentando o que eu tô sempre respondendo vocês É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau